O coveiro da cidade de Jerucaldas, ele morreu depois de perder o controle da direção da moto que pilotava. A gente já está destacando ele como coveiro assim, porque é uma pessoa muito conhecida, né? O caso foi registrado na BR-116 e o Ivan Duarte está chegando para contar os detalhes desse caso. Por favor, Ivan, boa tarde, amigo! Oi, Nico, boa tarde para você também, boa tarde a todos que assistem a esta edição de segunda-feira do Balanço Geral. E você foi muito preciso, ele era muito conhecido. Era o Fernando de Almeida Gusmão, ele tinha 43 anos de idade e era o coveiro da cidade de Engenheiro Caldas. O acidente que o vitimou aconteceu próximo à entrada do distrito de São José do Acácio. De acordo com o boletim de ocorrência, ele trafegava em uma motocicleta na BR-116, quando perdeu o controle da direção da moto e caiu. Em seguida, foi atingido por um carro que vinha atrás e não conseguiu desviar, Nicomedes acabou o acertando. Fernando de Almeida Gusmão não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local onde a tragédia aconteceu. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, aqui de Governador Valadares, passou por todos os exames de praxe e depois foi liberado para a família fazer o sepultamento de Fernando de Almeida Gusmão, muito conhecido na cidade de Engenheiro Caldas, que infelizmente foi vítima deste acidente de moto, Nico, na BR-116. A tristeza, né, Ivan? Conheço a região lá, né? Meu pai é de São José do Acácio, né? É um trecho muito perigoso ali, aquele entroncamento. Quem sai de São José do Acácio para pegar ali, aquele entroncamento. Foi feito recentemente um trevo de acesso. É um trevo bem mequetrefe, né? Bem mequetrefe para a pessoa fazer o acesso e ele não dá essa visibilidade toda, né? Ah, uma vez eu fui comentar isso aqui e falaram, você não é engenheiro? Eu sou mesmo, não, graças a Deus aí. Não sou engenheiro porque eu não estudei, se eu tivesse estudado eu era engenheiro. Mas eu sou usuário da via, eu sei quando a rotatória presta e quando ela não presta. E essa, do entroncamento da entrada ali de São José do Acácio, não é o primeiro acidente que a gente relata ali, não, é? São vários, são vários. Basta quem está em casa assistindo pegar o carro, vai lá conferir. Mas vai de dia, porque é à noite aí que você não vai enxergar nada mesmo. É, é impressionante, né? Que tristeza. E tristeza o fato de ser também uma pessoa já bem conhecida na cidade, né, Ivan? E exercia a função, nobre função, de ser couveiro. Que normalmente a pessoa pega as famílias no estado mais difícil delas, né? Na hora de fazer aquela última despedida do ente querido e o couveiro fica ali, né? Com aquele misto de sentimento. Cumprir a obrigação e ser solidário ao sofrimento da família. São várias as famílias, né, que o couveiro convive com essa dor. Por isso a gente está destacando aí. O jornalismo tem essas coisas, né? É, dá destaque aí o fato de ser um profissional, mas é um ser humano como outro qualquer, né? É, que deixa uma família entristecida por mais um acidente nessa terrível 116. Obrigado, Ivan. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no BG. Obrigado.